O Vida de Cinema Como é que estamos família? Com o Lidabonas, né? Já cá estamos. Aquele treininho, sei por conta a vocês, a mim Não foi muito duzentos a fazer naquele dia, vi que depois foi bater perna para caraças, mas pá... Rebentadíssimo, rebentadíssimo mesmo, fui para Lisboa já meio rebentado, não muito porque não fiz as oito horas de sono, porque é importante vocês descansarem bem, descansarem o músculo, para ele sentir mesmo as cenas de esforço e tal, não sei o que mais, não sei, na prática, mas lembro-me disso. E foi coisa que não fiz, eu dormi para aí quatro horitas e tal, fui a conduzir até lá, à tarde esfrega, claro, quando cheguei a casa, todo rebentado e tal, não sei o que, pá, o dia a seguir é que foi mesmo duro, porque dormi às oito horas, oito a dez, para aí, e aí doeu, doeu para caraças, porque os músculos começaram a ativar, então, como fiz costas e tríceps, eu tinha a parte de trás dos braços, até às costas, toda rebentada, eu não conseguia fazer isto, eu hoje faço isto, eu ainda ontem, eu não fazia isto, nunca na vida, esqueço, umas dores que eu não me conseguia levantar, tinha que fazer, aos poucos, mesmo assim, chegava de uma parte que não esticava mais, o bíceps também, tinha o bíceps bem esmagadinho, o abdominal, então, de correr, e de lá também, porque depois, como eu vos tinha dito, tinha levado roupa a mais de calor, afinal, não tinha, afinal, eu tinha acertado exatamente na roupa, só que tirei, então, como tirei, depois tive um ferido do caraças à noite lá, e então, também, daquela senhora está sempre encolhida, também, também não ajudou, então, já, todo rebentadíssimo, hoje já estou melhor, mas, mas, já, olha, levo aqui este amigo, estão a ver, não sei se notam, mas, traz a terra toda a agarrar, está a mandar a terra toda para o ar, se eu me aproximo muito, já estou com o carro pouco cagado, este cara chegou bem de frente, e, como caralho, pneu dentro da relva, e o caraças, mas, caga-se tudo, e é isso família, pronto, hoje, o que é que temos hoje, hoje vamos à revisão, com o Helio Marquillão, não sei se vou conseguir gravar, porque atrasei-me, já vou atrasado para caraças, o I25, eu tenho que lotar daqui a 5 minutos, ainda estou meio caminho, tanto estou bem atrasado, tanto já não dá, porque isto sou com tempo, que era a minha ideia, era pôr ali a GoPro e gravar só os forçamentos técnicos, tranquilo, acho que praticamente quase a agenda, já foi, mas era só porque sim, também, e, para mim, ajudavam bastante a mim, eu, nos primeiros tempos, porque não sabia como é que isto era, como é que isto funcionava, era sempre uma pressão, mas, já, vamos lá, depois não sei se vou até a Figueira treinar um bocadito, já fazia uns 2, 3 dias, e eu sempre vou à Figueira, não perco a oportunidade de treinar, por causa de ter as Borstay, temos umas barritas, para treinar a meia condições, sem peso corporal, portanto, se calhar ainda vou aproveitar para treinar, não sei, logo se vê, mas é isso, portanto, até já, até já. Estamos aí, estamos aí, não é? Feituças com sucesso, bolitas passou, a rasquita, não sei, mas por acaso, neste carro não bota muita fé, adiá. Paragem bem rápida, entrada para isto, a situação é ali, mas eu nunca vim aqui, não se passa a fita de ideia, porque, sinceramente, os carros é boas a longe, então, caralho, não entrava, mas não é aqui. Talvez ainda vou perder o convoy, se não for uma vontade. Ah, há bonito estar! Será? Eia! Deixei o carro quase a 1km, podia ter enfiado nesta descida, não. Estranho, nunca se vi aqui. Esta pideia também é o ponto mais estranho que eu já vi aqui, se calhar de todos. Fica boa isolada em termos de teres que sair daqui. Deixei uma paragem bem rápida, só para dar a chave à minha mãe. Visto que este é o carro da minha mãe, para ela não ir a pé. Deixei o meu na estação e agora dou-lhe a minha chave e ela segue no meu carro. Enquanto eu estou aqui com o dela, agora eu queria mijar aqui. Vai ser mesmo, vai ser daquele lado. Bom sítio, bem escondido, isolado, deixa mijar à vontade. Como hoje já vim aí. Estou muito rápido. E aí vem! Eu acho que é mais ou menos aqui para a última carruagem. A minha mãe vai na última carruagem. Um dia normal. Há pressa na pressão. Nesta porta, nesta porta. Deixou a morgadira. Obrigada. Tchau, tchau. Como perito concesso, vamos embora. Não percebo. Como hoje já passou, o outro será que já vim aí? E aí, família? Vamos então fazer um treininho, parece, Sport Sessions. Depois vai um treininho rico. Sabem como é que é, né? Hoje é para achar preta. Nós é faixa preta. Bem, estamos aí, família. Estamos aí. Borquete e queijo. Prontíssimo. Vou fazer um treininho. Sport está vago. Assinamento também. Hoje é segunda-feira, né? Pouca gente. Também ainda são seis horas. Assim, às seis horas devia ter mais movimento. E até está há bom tempo hoje. Atenção. Está há bom tempo. Não é sequer está frio. Em casa estava mais frio que aqui. Aqui está-se bem. Estamos aqui mesmo à beirinha da praia. Sport ali também está livre. Está-se bem. Tem só aí uns atletas a correr aí com a treinadora. Porque agora acontece isso também. Este espaço também foi um bocado para isso. Tipo, há malta que treina. E o cara há clubes. E o cara se vem para aqui. Aproveita. Portanto, está-se bem. Está rico. Sancionamento vá. Como eu gosto. Para de lugares. Para de esta hora já não se paga. Está-se bem. Tranquilão mesmo. E-me cá. Eles apesaram aqui umas cenas novas. Que nem tinha visto. Apesaram aqui esta rede. Top. Maravilha. Era uma porcaria ter que andar sempre a pescar a bola. Treinos aqui. É boa à base de peitos e costas. Também um pouco de tríceps. Lá está. Puxas o peito. Puxas o tríceps. Puxas as costas. Puxas o bíceps também. Pá, ombros. Acabas de puxar. Um treininho caralho muito mais eficaz. Eu acho. Eu sentia que quando treinava aqui. Eu ficava besta muito fácil. Tipo. Besta. Ao meu nível, claro. Mas ficava tipo inchado. Sentia que ficava bem inchado. Ficava enchadinho. Bem fixe. Aqui só com estas merdas. Que é um treino que custa muito mais. Por outro lado. Um treino que demora muito menos. Porque tu reventas muito mais rápido. Portanto. Eu aqui a começar. A aposta da cena é isto. Acho que está toda a gente formalizada com isto. No entanto. Acho que roubaram aqui as cenasitas desta cena. Havia aqui tipo umas argolas aqui. Ah. Para fazer umas merdinhas engraçadas. Eu já fazia aí umas cenas fixe. Mas acho que acabaram com isso. Portanto. O que é que eu faço sempre? Começo sempre aqui pela barra normal. Não é? Umas elevaçõezitas. Depois. Venho aqui. Não faço propriamente para esta hora. Mas muitas das vezes. Aqui. Para fazer fundos. A ir abaixo. Peitão. E tríceps. Peitão. Mais aqui nesta ponta. Que fica bem aberto. O peito abre para caraças. Aqui o peito fica mais fechado. Mas puxa mais o tríceps. Mais chegado. É por isso que elas abrem. Que elas abrem para fora. Depois. Costumo usar também aqui este pote aqui. Para não fazer. Para não fazer flexões no chão. Faço flexões aqui em cima. Outras vezes faço tríceps. Os braços aqui apoiados. Corpo para ali. A puxar. A ir abaixo. Com o trícepsão. Epá. E revivamente é só estes três que eu uso. Praticamente. Precisa. 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 E paraben. Bem família, o que é só? Já estou de arrebentado a última vez, mal se esticou os braços para me agarrar à barra, começou-me a lixar isto tudo e eu só vinha a fazer tipo meios exercícios tipo, acabei a fazer 4 exercícios, mas era só fazer 3 e tal, tipo, mesmo uma coisa de leve mesmo, a começar para começar, né? Também não convém vocês começarem a ir para a bruta, mas já estou de arrebentado, mas sinto-me todo inflamado. Quando vocês têm a roupa larga e sente aí, tipo o músculo, esqueço, é que está fixe. Portanto, olhem, vou cá por aqui, como vocês podem perceber mais ao mesmo time-lapse, fixei aqueles dois exercícios, pronto, faltava muito mais, queria fazer umas flexões e mais qualquer coisa de hipótese é para aquilo que eu expliquei no banco, que era só pôr-me assim na lateral e deixar-me cair com os braços, subir e descer, mas não dava mais, acabou o outro dia, acabei por desistir. Até agora vou até ali. Para não estar a voltar lá, já que não vos mostrei, porque pensava que ia fazer, e falei-vos, e agora como vos falei, quero que vocês vejam, né? Era colocar aqui, afastar as pernas e deixar cair assim, claro que aqui não dá porque é muito baixo e bate com o cu. Pronto, e as flexões, as flexões, toda a gente sabe como é que é, né? Se bem que eu ali ia aproveitar para fazer flexões na situação onde ia fazer o tríceps, para ficar mais altito, para não sair no chão. Sei lá, depois também aproveito de vir aqui para fazer exercícios que não consigo fazer em casa. Flexões no chão, consigo fazer em qualquer lado, então não faz sentido estar às vezes a fazer aqui. Às vezes faço, depende do lado do treino, lá está. Mas já, mantenho um gajo ativo e tal, devido a uma corrida, mas efetivamente não me está a apetecer. Porque eu acabei por todas estas sapatilhas e não quero estar a correr também com elas, vi duas vezes as outras, não vou perceber. Estão mais para andar e tal, não quero estar aí a abri-las, elas detectam um fixe nesse aspecto, mas depois começarem a correr muito, ali a sola começa a abrir, tudo nas laterais, à frente dos dedos. Eu não quero isso, portanto, não vou mesmo correr. E é isto, o treino feito, só para dar aquela tuc e tuc. Eu estou a pensar, se calhar, vou ainda aqui ligar no ouvido meu, para ver o que é que se passa aqui, e depois se calhar tenho de ir já até casa, porque estou a pensar que ainda tenho que ir lavar a carrinha, se calhar. Vou ter que ir levar o carro da minha mãe e buscar o meu. Vou lavá-lo para depois, amanhã de manhã, sair, que sou capaz de ir pegar um trabalho. portanto, ir fazer isso, se calhar levar o carro e pronto, e está encerrado por hoje. Ah, então não vou correr. Ah, não vais. Um gajo não vai correr e o destino risse. Cheguei ao carro, esquentadinho da minha vida, quando eu por ela, não me esquece da garrafa d'água lá. Por isso que eu não gosto de levar garrafas d'água, gosto só de beber no final do treino. Tive que ir lá correr, na verdade. Tive que ir lá correr só para ir buscar. Tanto que a boca seca. A minha mãe tem aqui álcool gel. Posto não tem nem para me desinfetar, porra. Pois não tem não. Oh, olha o que é. Tentar num prismos na boca. Ai ai, cansadíssimo. Uh. Vejo se há algum lado a gajar a l'alcool gel. Tentar um gajar. Tentar um gajar. Menderlo. 好, validation了, all right. Vai. Tentar um gajar para ir buscar. Ele pode usar premio vs 오색 ontem. Já gastou. E atersi panou. Tentar um gajar para tudo possa passar kommer o gajar. Oh meu cara. O som foi são fome. Era baita delas. Eles mudaram por dificuldade e gajar. 2,5€ e também não vou gostar mais. Esqueces de mostrar-vos antes. Demasiado, está-se bem. Devia que ela secasse um bocadinho ele ter aqui uma escova para passar e tal, mas está-se bem. Cera a cera estava a passar muito devagar, não estava com pressão. Tirei e meti o abrilhantador, mas também não dou muita pressão agora. Estou todo molhado. Aqui deste lado devia ter dado mais abertura, tipo esta carrinha é mais para o lado de lá. Estava aqui deste lado a bater aqui e vinha-me tudo para a cara, aqui e aqui. Vinha-me tudo para a cara, como caralho, e lá à frente. Mas já, melhorou-me um bocadinho, mas está-se bem. Deixar-se cá um bocadinho e agarro e vou-me embora. Isto não era do tempo do Sahara, das areias do Sahara. Da segunda semana, ou da segunda vez, saltava um bocadinho nojento. Não tanto como da primeira vez, mas ainda apanhou uma beca. Porque a segunda vez do Sahara a gente de caso não viu, a gente de caso não sentiu, mas os carros já sentiram uma beca. Se calhar vou ver a pressão dos pneus, não sei. Se calhar deixou-te por aqui. Olha a passo já lá hoje. A música, pá, digam-me que esta música não é perfeita. Afro House. A puxar um Afrobeat, um cabelo, só por si só, já vos traz uma boa vibe. Uma boa energia, porque vocês estão constantemente assim. O que isto faz? Tum, tarum, tum, 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 tum. Ao dizer um tempo, tum, tarum, tum. Isto é uma dica. Não sei se algum de vocês aí medita ou curta essas cenas. A cria de energias, principalmente. Mas isto, resumidamente, é do género. Vocês quanto mais movimentarem, tipo assim, estes ritmos assim, essas coisas assim pequenas, movimentos curtos, a mais boa energia vocês atraem, a mais boa energia vocês retiram do vosso corpo. Daí, tipo, Afro House e tudo o que é Afrobeat, os ritmos africanos, dizerem que é um povo muito alegre, que está sempre para dançar e tal. É precisamente por isso. Têm sempre uma energia fenomenal. Eu não sei se vocês me estão a ver. Têm sempre uma energia fenomenal mesmo. É por causa disso também. São sons que puxam a energia e, consequentemente, têm estas dicas que fazem isto, efetivamente. Mas este som é perfeito porquê? Porque tem sons, tem sons, tem o som, e tem uma letra impecável. O som chama-se Fade, que é tipo fé. E é, you never stop believe. Tu nunca pares ter fé. Tipo, é só cometeres fé, mais nada. É isto, acredita e vai, não pares. Pá, eu acho espetacular esta letra, é espetacular esta música. É um senor ali. I never stop believe. Ok? Tipo, nunca deixo de acreditar. Let's go! Because I speak in English is very well. And I... I have a friend who speak with me. O English is very good. As is, as is, you know, of the course. Yeah, it is, it is, it is, it is, it is, it is, it is. Não, mas é isso família. Bem, é que eu vou puxar no ir aos pneus. Isto porquê? Eu não deixo os seus iguais a mim. Muitos de vocês. Espero que sim. Que é para isto dizer mais piada. Que é não conhecer, ou... Não é não conhecer, não perceber muito carros. Eu sou aquele gajo que eu deixo andar. Como vocês viram que eu fiquei a pé na mota. Foi do género. Fiquei a pé na mota. E eu podia ter ficado a pé na mota por bad coisas. Por exemplo, mudanças de óleo, por exemplo, que eu não faço. Estão a perceber? Mas imagine, eu fiquei porque não pus gasolina. Porque a gasolina que lá estava, eu achei que chegava. Estão a ver? Às vezes até a gasolina... Eu falho. Agora imagine, no carro isto não me acontece. No carro eu vou à reserva, mas sei que sem gasolina ele não anda. Se for outra coisa qualquer que não a gasolina, eu vou ficar à toa. Porque eu não troco nada. Eu ando é deixar-me andar. Tem que ser o meu pai ali mesmo a cascar-me forte e feito. Agora aos poucos, já começa a tomar conta ali do óleo, de uma correia. Já sei se fica a ser uma correia também. Acabou-se. Já começa a ter estes cuidados. Por exemplo, lavar o carro. Posso dizer que há de ser para aí o quê? A contar com lavagens em casa, porque eu faço sempre lavagens em casa. Quase nunca faço lavagens do carro assim, em sítios. Eu posso dizer que é para aí, no máximo, isto estou a tirar mesmo para cima. Eu aposto que foram menos. Dez vezes. Isto no máximo. Tipo, eu posso dizer que houve anos que eu lavei o meu carro, se calhar, sei lá, duas vezes num ano. Se é que chegou tanto, estão a perceber? Porque tipo, para mim chove é um bónus. Choveu, topo. Maravilha. Estava a precisar. Estão a ver? É do género disto. Eu fico logo todo contente. Choveu, topo. Já ganhei. E então, pronto. Sou um gajo tipo é descuidado. Agora, pá, estou a aprender aos poucos. E vou fazendo também estes vlogs também, pá. Quem estiver aí desse lá também vai aprendendo aos poucos. Daí eu querer até gravar. Não gravei muito mais a revisão. Porque é uma das cenas que a malta quando tira a carta e o caralho que eu tenho carro e tenho que ir, tipo, atrofia. Mas pode ser que eu consiga gravar agora na próxima. Porque vou ter que ir para o meu. Se calhar ainda vou este mês. Portanto, pode ser que eu consiga gravar aí. Vou tentar plantar a GoPro. Mas aqui, resumidamente, pelo menos aqui na Figueira, é easy. Porque o gajo é impecável. Os gajos que lá estão por norma são impecáveis. Tipo, para terem noção, fui o carro da minha mãe. E eu ainda andei com aquele carro quando tirei a carta há algum tempo. E imaginem. Ele disse-me que vai-vos sempre dizer isto. Vai-vos pedir para ligar tudo. Tipo, luzes, médios, máximos, nevoeiros, as cenas. Ele pediu-me para ligar aos nevoeiros. Eu não tinha a ideia de onde é que estavam os nevoeiros. Para vocês terem uma noção. Do género. Eu estava tipo género. Noveiros. Tipo, eu praticamente fiz o sinal. Tipo, não estou a ver onde é que é aqui. E o gajo veio. Não disse nem uma nem duas. Também não me molhou. Veio e ligou. Assim, easy. Easy. Penso disto porque imaginem. Passa-lhe os poedas carros pelas mãos. Pronto, aquele era um carro. Pronto, é um carro que quase toda a gente da partida conhece ali. Daquela malta são carros mais antigos e mais normais. Vai mais usuais. Para a classe média, classe baixa. E então, e aí. Ele ligou-me. Mas resumiramente é isto. Se vocês tiverem dúvida, eles ensinam. Se não tiverem dúvida, eles ensinam na mesma. Há ali uma parte em que depois dessa eu tiro lá um bocadinho dentro a fazer isso. Que é as luzes. Tem que ser mesmo você a fazer porque ele está lá fora a medir as cenas. Mas vocês fazem isso e ele depois entra-vos no carro e faz tudo o que tem a fazer. Eu lembro que uma vez que eu lá fui, tinha a carta há pouco tempo, foi uma das primeiras vezes. Com esse mesmo carro da minha mãe que me beijou. E que ele foi lindo porque o gajo não entrou. Só entrou para mais à frente, acho eu. Eu praticamente conduzi aquilo tudo. E então, há um teste assim que fazer que é de só pisar, pôr em ponto morto e pisar. Pá, é o sonho da gente. Fazer... E então, foi top. Porque o gajo, ah, que coisa de piso. Aquela brincadeira era engraçado. Destas vezes, já não tinha acontecido isso. Meu, o Sunset está, não sei se isto faz justiça, mas está podre de limpo. E desta vez ele entrou e já fez essas partes, fez tudo. Praticamente, já levou o carro até lá à frente, só tive que pôr-se lá no fim. Que é vocês andarem com o carro, mudarem a direcção para ele ver. E andarem um bocadinho mais para a frente para deixar os pneus de trás, dentro da cena onde tiveram uns da frente. E também, não, não rodam, mas eu faço lá uns exercícios. E aí ele vai para baixo do vosso carro à partida. Ou seja, ele está numa parte baixa em que ele fica para baixo do carro. Tipo como nas oficinas. Ou aqueles que têm tipo macaco e levantam-o para cima, pronto. E é tipo um exame desses. Só é que eu praticamente ia ter no carro para fazer mais alguma coisa, estão a ver? Tirando isso foi só as luzes. De resto, ele faz tudo. Portanto, é aquelas cenas que às vezes a malta tem medo. É tranquilo ao mesmo. Ou assim eles fazem aquilo tudo e vocês nem têm que fazer nada. Vocês saem do carro e eles fazem aquilo tudo praticamente. Portanto, tranquilo. Pois é hora da verdade. Se passa ou não passa. Se não passar, qual é que é a chatice? Não é nada grave também. A chatice é, ele vai-vos dizer o que é que está mal. Vocês vão ter que ir ao mecânico. Pumba, vão chipar logo ali com nem doidos. E a chatice é bem messa. É que além de chiparem no mecânico para arranjar, depois tem que lá passar outra vez. Ou seja, em vez de pagarem uma vez, pagam duas. Portanto, a chatice é bem-me só o guito. Tirando isso, é tranquilo. Já pá, foi feito. Ali o bolitas, todo estragado, todo reventado. Passou outra vez, sem dificuldades. Só tive que ir, acho que há uma semana ou duas, tive que ir ao mecânico. Porque tinha uma luz de trás desconectada. Portanto, tirando isso. Ah, isto tudo porquê? Dele uma grande à volta com caralho. Eu começo a falar de uma grande à volta. Isto tudo que eu vos queria dizer era... Eu já não fui encher os pneus aqui na carrinha, porque... Por norma, e vocês depois fazem o teste nesses carros. Eu descobri isto também, o ano passado só. Acho eu, há dois anos, não sei. Os carros, por norma, quando vocês abrem a porta. Acho que na porta mesmo do condutor. Se não for na do condutor, é na outra. Vocês aqui no freio da porta, aqui, nesta lateral ali. Vocês têm lá um direzinho lá colocado. Que diz qual é que é a pressão dos vossos pneus e mais umas cenas. Principalmente a cena dos pneus. E normalmente é só abrirem a porta e vêm lá, veem qual é que é a pressão. Chegam numa máquina, por exemplo ali onde eu fui lavar, tem lá. Aquilo é no Intermaché. Vocês vão lá, colocam aquilo na... Pronto, tiram os pipes e tal. Colocam aquilo na roda. E aquilo é easy mesmo. Vocês marcam lá quanto é que querem. Enchem e o gajo para quando aquilo estiver naquela medida. Portanto, é mesmo top. É bem fácil mesmo. Bem fácil. E o Edmalta às vezes faz isso em vários mecanismos de fazer. Só a casa de pneus. E aquilo é mesmo bem easy. Eu quando descobri isso fiquei bem contente. A questão é que a minha carrinha não tem isso. Não tem essa etiqueta. Daí, como não tem essa etiqueta. Pronto, eu não sei qual é que é a pressão. Pronto, olha, deixem-me estar. Vou tentar descobrir. Ainda fui à net assim muito rápido, mas não encontrei nada muito rápido também. Daquelas informações fáceis clicam no site e abro logo. Portanto, deixem-me estar. Fazer pesquisa em casa ou sim. Ou pesquisar por aqui pelo carro. E depois de fazer isso. Mas a partir está bom porque eu sempre vou ao mecânico. Fui ao mecânico mudar o óleo e não foi há muito tempo. Para vocês verem que eu já estou a tocar. Já estamos a ficar amigos. E aí a mecânico. Não, mas fui ao mecânico mudar o óleo. E por norma eu peço sempre. Ele já me faz tipo, por exemplo, águas para brisas. Por exemplo, que é uma coisa que eu deixo acabar sempre. Tipo, quando não há, não há. Estão a ver? Eu não sou aquele gajo que muda. Depois quando vou lá peço e ele coloca. Também não cobra-me nada por isso. Mete-me a água. E ensina também. Já me disse onde é que é. Já vi onde é que é o títico. Como é que se põe. Portanto, não é nada muito difícil. É só mesmo por preguiça também. Às vezes. Portanto, quando vou lá peço logo e ele faz isso. Não pago mais. Não pago. Aquilo já vem tudo incutido. É uma coisa que vale 30. Ele já mete 40 ou 10 euros. Já dão para esses gastos. Para esses custos. Mas pronto, está tudo bem. Cada um que sou. Não. Não, brincadeira. Mas já. Eu já peço. Ele já me coloca a água. E faz-me logo a pressão dos pneus. Ele enche logo. Testa-me os quatro pneus. A ver se está bom ou não. E se não tiver enche-me os quatro pneus. Portanto, é tranquilo. Ele não tem problemas nenhum com isso. Mas pronto. Já agora era só para vos deixar esta dica. Acabei puxado no vídeo só por causa disso. Só por não saber. Mas pronto. Estamos de chegar a essa casa. Amanhã ele vai estar bem cedinho. A ver se pega um trabalhito e tal. O carro já está bonitinho. E como o carro está bonitinho. O que é que eu estou a pensar? E foi a primeira vez que eu consegui limpar o carro em condições. Eu acho. Amanhã também é que vou ver. Sabem que eu nunca vou limpar nestes sítios. Limpo sempre em casa. Porque eu em casa tenho tempo e estou ali a esfregar o caralho. Quando eu fui lavar. É óbvio que as areias foram embora. Porque o meu carro estava sujo na mesa. Imaginem. Eu gastei 2,5€ para aí. Que foi o mesmo que eu gastei hoje. Tento não gastar mais que isto. E o carro ficou sujo. Imaginem. Eu cheguei a casa ainda. Mas já estava assim de noite. E eu já não vi nada. Como é que sempre passei estas horas de noite. Também já não via muito. Mas imaginem. Quando eu cheguei. Usei aquilo tudo. Acho que usei ceras e não sei o que. Só que acho que me enganei. Hoje é quando estou a ver. Eu não usei a lavagem de alta pressão. Que é o primeiro passo. Eu comecei no enxaguar. Enxaguar. Será quente. Será quente. Abrilhantador. Pronto. Conclusão. Hoje quando eu cheguei a casa o carro estava sujo. Tinha coisitas. Tipo das moscas mortas e assim. Estava sujo. Também podia ter sido agora no caminho. Mas já não. Acho que não. Estava mesmo sujo. E eu fiquei desiludido. Porra cara. Gasto guita. Nunca sei lavar nisto. Pronto. E deixei de lavar. Até comecei a pensar. Esta lavagem é que não presta. Hoje procuro outro sítio. Afinal não. Hoje fui lá e aquilo até presta. Pelo menos hoje. Eu vi as coisas a sair. E eu a fazer bem. Mas lá está. Depois finalmente consegui. Só não consegui pôr a cera quente. Estava boeda lento. E ia-me obrigar a pôr mais 1€. E fosca-se. 3,5€. Ou mesmo 3€. Em vez de 50 tivesse posto 1€. Fica-me um bocadinho caro. Portanto. Acho que agora já comecei a entender mais como é que se lava. E isto para chegar aonde? Se lavei bem. E isto ficou bem bonitinho. Amanhã de manhã. Amanhã pode ser que a gente descubra uns sítios engraçados. E eu faço uma sessão ao meu carro. Já que eu tenho uma feita. Ah bué. Nunca mais editei. Está com mais de um ano na gaveta. Mas vou tentar também editar. Portanto vou fazer umas fotos ao meu carro. Porque isto só fotografar outros outros também não vale. Não tem mistura para os nossos. Até porque a minha pé é bem bonita. Ah mas já. E é isso família. Bem. Espero que curteis-te logo. Se curtiram deixem um like. Se faz favor. Olhem um rato. Se não subscrevem. Pá subscrevam. Vale a pena. Vai valer muito a pena. Até porque isto agora como vocês estão a ver. Agora é bam bam bam. Vou logo atrás de logo. Vamos ver como é que vai ser este rumo deste canal. Se vamos sair um bocado tanto mais da fotografia. Se vamos manter. Se vai sair meio meio. Portanto. Vamos aí. Estou a procurar conteúdos novos. Portanto é isso. Família. Estamos juntos. E é nóis. Foi.